Antes de começar o vídeo, eu quero pedir a você que acompanhe o blog da Cidadania que se inscreva no nosso canal. Curta e compartilhe os nossos vídeos, acione o sininho das notificações, que assim você nos ajuda a fazer o nosso trabalho. E vamos ao vídeo. Música Otávio Faculi, empresário bolsonarista, propagador de fake news, foi a CPI da Covid negar suas atividades ilícitas e acabou denunciado por homofobia, que é um comportamento tido pela ciência como indicativo de homossexualidade enrustida. Fabiano Contarato, da Rede do Espírito Santo, primeiro senador no Brasil a tornar público o fato de ser gay, criticou o empresário bolsonarista Otávio Faculi por um tweet homofóbico dirigido ao congressista. Senhoras e senhores, colegas, muitas pessoas quando eu tomei posse como senador da república me perguntavam se essa casa me respeitava, se os meus colegas me respeitavam. E eu nunca ditubiei, eu sempre falei, todos têm um respeito, um carinho, admiração e deferência por mim, como deve ter por qualquer pessoa. Mas eu queria falar para o depoente, eu não posso perder essa oportunidade, porque senhor Otávio, dinheiro não compra dignidade, dinheiro não compra caráter, cursos não compra humildade, compaixão, caridade. Dinheiro? Eu sempre pergunto, qual o tipo de imagem que eu vou deixar para os meus filhos? Qual o tipo de pai que eu vou deixar para os meus filhos? Eu amo a Mariana, que Deus me deu na pandemia, Deus nos deu, a mim e ao meu esposo, com muito orgulho. E não pense que para mim é fácil falar isso aqui, me expor, não é fácil. Hoje eu sei muito bem o que é o local de fala. Mas que tipo de imagem eu deixo para os meus filhos? Que tipo de imagem, enquanto pai, o senhor é pai, o senhor é casado, o senhor deixa para os seus filhos? O senhor vem aqui nessa comissão e fala que pauta a sua vida, observando os princípios da legalidade e da moralidade. Aliás, isso é uma premissa do artigo 37. Eu queria que a secretaria exibisse duas manifestações do senhor, por gentileza. A primeira. Antes, por favor. Eu falei aqui, então, por gentileza. O senhor tuitou o seguinte, recebi com naturalidade e tranquilidade a convocação para depor na CPI da Covid na próxima quinta-feira. E afirmarei aos senadores que o que amigos e ex-colegas de mercado financeiro já sabem, que minha conduta sempre foi e continuará sendo pautada pela transparência, legalidade e moralidade. Fala essa que o senhor hoje reproduziu aqui em psilíteres. E aí o senhor pegou um Twitter meu que por um erro de grafia de rede social, o senhor fala isso. E aí que mais me admira? Porque o senhor não é um adolescente. O senhor não é um adolescente. O senhor é casado, o senhor tem filhos. A sua família não é melhor do que a minha. E o senhor diz o seguinte, o delegado, homossexual assumido, talvez estivesse pensando no perfume de alguma pessoa ali daquele plenário. Exiba, exiba, por favor. O delegado, homossexual assumido, talvez estivesse pensando no perfume de alguma pessoa ali daquele plenário. Quem seria o perfumado que o cativou? Eu, sinceramente, o senhor presidente, me perdoe, senador Omar, mas eu não consigo entender o que leva um ser humano que tem maioridade, e a maioridade é de 18 anos. O que leva o senhor? O senhor tem filhos. Qual a imagem, enquanto pai, enquanto esposo, enquanto cidadão, o senhor vai repassar para os seus filhos? É assim, isso, isso é obedecer o princípio da legalidade? Porque o Supremo Tribunal Federal, tardiamente, o mesmo Supremo que o senhor defende para extinguir, criminalizou a homofobia que está dando ao crime de racismo. Aliás, um dos poucos crimes que são considerados inafiançáveis e imprescritíveis. O senhor está obedecendo o princípio da moralidade? Qual o conceito de moralidade do senhor? Qual o conceito de legalidade? Qual a imagem que o senhor vai deixar para os seus filhos? O senhor pode ter todo o dinheiro do mundo. Eu tenho minha vida modesta e com muito orgulho. Cuidando da minha família. Um orgulho com meu esposo, com os meus dois filhos, Gabriel, de 7 anos, Mariana, que fez 2. Diante disso, vale refletir sobre o que a ciência diz sobre pessoas como Facuri. O Departamento de Psicologia da Universidade de Geórgia, nos Estados Unidos, conclui o que muita gente já desconfiava. Homofóbicos são gays enrustidos. Na maioria dos casos, há um conflito tão grande quanto a própria sexualidade, que o tormento se transforma em raiva e agressividade. Pesquisadores recrutaram homens declaradamente heterossexuais, e eles enfrentaram uma bateria de perguntas que os dividiu em dois grupos, os que se sentiam mais e os que se sentiam menos desconfortáveis com o assunto homossexualidade. Em seguida, todos foram equipados com um pletismógrafo peniano, aparelho que mede o grau de excitação do pênis em resposta a imagens. Os participantes assistiram a cenas de sexo heterossexual entre duas mulheres e depois entre dois homens. O surpreendente das reações nessa última situação é que cobaias do grupo, com mais tendências homofóbicas, tiveram quatro vezes mais aumento de volume peniano do que o do grupo formado por quem não se incomodava com homossexuais. Mais da metade dos homofóbicos teve ereção, enquanto menos de um quarto do outro grupo mostrou algum tipo de excitação ao ver imagens de dois homens transando. Bastante revelador. Depois do teste, quando confrontados com os resultados, os que testaram como homofóbicos negaram o que sentiram enquanto assistiam os filmes. Homem que é homem não se preocupa nem se incomoda com homossexuais, os quais, aliás, dificilmente se interessam por machões inseguros quanto à própria sexualidade. Minha amiga, meu amigo, eu agradeço a atenção e um abraço para todo mundo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.